Lionel Messi pode mesmo estar perto de assinar pelo Manchester City. Continua o suspense em torno do futuro de Lionel Messi. O craque argentino fez estalar o verniz na terça-feira quando pediu para deixar o Barcelona após duas décadas de ligação. Agora, os rumores apontam por uma eventual mudança para a Inglaterra. Ao que tudo indica, o Manchester City estará a fazer tudo por tudo para contratar o jogador argentino. Segundo avança à imprensa espanhola, a primeira proposta oriunda de terras de sua majestade deverá contemplar um valor fixo de 100 milhões de euros e indo ao passo de três jogadores, entre os quais estará o internacional português Bernardo Silva. Na época passada, o antigo jogador do Benfica e Mónaco perdeu algum espaço no onze titular e as características do jogador são do agrado dos responsáveis do Barça. Além de Bernardo, também o avançado brasileiro Gabriel Jesus e o defesa central espanhol Eric Garcia serão integrados na mega proposta que poderá marcar esta janela de transferências. Caso o negócio se concretize, Messi poderá assim reencontrar Pepe Guardiola depois de os dois se terem cruzado no Barcelona.